Vivíamos uma vida comum, provavelmente como você, trabalhando muito, estudando, pagando as contas da casa e cuidando das tarefas do dia a dia. Os anos passavam, a vida que seguia, e por mais que fôssemos jovens, percebíamos que o tempo passava a correr cada vez mais rápido, e nossos sonhos iam ficando sempre em segundo plano, diante das responsabilidades e afazeres do dia a dia. Até que um dia, brotou em nossa mente uma ideia bem maluca. Que tal fazermos uma viagem de volta ao mundo? Tá louca? E os nossos compromissos? Nossos planos para o futuro? Nossa família e amigos? E dinheiro? Não temos grana pra isso. Mas apesar de todos os poréns, essa ideia persistiu e nos instigava cada vez mais. Até que a ideia virou sonho. O sonho virou meta. E a meta vem se tornando realidade. Fazem nove meses desde quando tudo isso começou. De lá pra cá, vieram noites mal dormidas, momentos de ansiedade e desânimo, e questionamentos que nunca havíamos feito. Por que morávamos no mesmo local há vários anos? Por que nos agarrávamos a bens materiais que nem tinham tanto valor? E acima de tudo, por que mudar de estilo de vida nos provocava tanto medo? Aos poucos, fomos confrontando nossos demônios e percebendo que esses questionamentos nos levavam apenas a uma resposta. A vida é muito curta para ser desperdiçada. Sabemos que o caminho é longo até conseguirmos resolver tudo e iniciarmos nossa viagem. Mas estamos começando a aprender que a jornada é mais prazerosa que o ponto de chegada. Até o início da nossa viagem, vamos compartilhar com vocês a construção do nosso motorhome, que por sinal será em uma Kombi. Compartilharemos as dificuldades em abandonarmos nosso estilo de vida atual e as alegrias em vermos nossos sonhos se realizando. Se você quer ver como essa loucura termina, acompanhe essa história nas nossas redes sociais no YouTube, Facebook e Instagram. Vem com a gente na estrada! Vem com a gente na estrada!